Olá amigos, bem-vindos de volta. Núltimo episódio eu estava a ficar sem várias coisas, nomeadamente picaxes, madeira e pedra e fui apanhar mais alguma, apanhei também comida e relembrei-me de uma grande lição que aprendi com o Vex, que foi ele dar-nos coisas e nós ficamos convencidos com coisas boas, tipo espadas encantadas ou coisas que nos vão ajudar e nós ficamos convencidos que a partir desse ponto vai ser mais fácil. Só que depois entramos numa sala cheia de aranhas e levamos uma aranhada por trás e morremos, chegamos lá presos e morremos e perdemos tudo. Essa lição aprendi nos primeiros vídeos, entretanto esqueci-me com a idade, mas relembrei-me depois deste episódio em que perdi uma espada de diamantes e várias coisas de comida, estava, tinha a mania, tinha a vida garantida e não tinha a vida garantida. Ora bem, eu vou entrar e talvez morrer, talvez nós, esperemos que não. Olá. Olá. Calma, calma. Ok, tudo em ordem. Tudo em ordem. Foi um espetáculo. Foi um espetáculo. E, ops, aí está. Esperar uns segundos até recuperar. Já recuperei, vamos lá voltar à ação. Entrar a matar. Vou morrer. Vou tentar ir buscar as minhas coisas, mais uma vez. Vou tentar ir buscar as minhas coisas. E, se calhar, não me devia apagar tanto aos livros, começar a furar as prateleiras, as estantes de livros. Que depois são suficientes para eu fazer os encantamentos. É pá, sinceramente, sinceramente. Não faço as possíveis, mas também não a percebemos, não é? Não a percebemos. Pois. Pois, pois, pois. Pois, pois, pois. Não, não dá. Ok, está bom, está bom, está bom, está bom. Está ótimo, está ótimo. Já posso sair, já posso sair. Isso, isso. Muito difícil, muito difícil. É, tirei a susscer. É, isso está bom. Está tudo isto... Falta um arco... Não quero arco... Ok... Quer... É... É destas coisas são perigosas... Muito perigosas... Tudo a subir... Se calhar é mais fácil se fazer assim... Só um lado de cada vez... Uma de cada vez... Eu ouvi-os aparecerem... Preocupem-me... Não os ver... Está ali um... Certo... Pronto, esta sala só tinha estas belas spawners Já fiz a geneira da grossa Ui, já fiz a geneira da grossa Ok Ok, ok 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 Ah, venham lá eles Eram vários Digamos até, eram múltiplos Ok 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 Vamos lá. Bem, pode ser que esteja tudo libertado daqui eu vou guardar as... vou pinhar os livros e levar. Deixo algumas estantes aqui, aí está. São tantas estantes que devem chegar. Acho que são três livros por estante, mais de seis blocos de madeira. Três livros, vinte e quatro. Divisir por três, dá oito, oito, sete, eu acho que mais estão sete. Um, dois, três estantes, quatro, cinco, seis, sete, não é capaz. Vamos ver, olha que se vê. Vou deixar no baú comum. E... Agora bem, livros e enchant... Se eu fizer já a enchanting table, faço já a enchanting table. Não. Como é que estou aqui? Foi um sítio um bocado mau, diga-se de passagem, mas pronto. Não é? E daí... e daí não. Eu gosto deste sítio. Deve de ser ali mais no meio, que é na passagem, pois eu não vou estar aqui o tempo todo. Não. E aqui... Deixar algumas coisas... Pronto, está bom. Enchanting table vai ali para a minha casota no meio. A vela da minha casota. Ah, está a sítio bicho. Tá bom. É isso aí. É isso aí. É isso aí. O que é isso? Deixa eu ver se dá para encantar esta, encantar não, posso só reparar para isto, mas vou usá-la até ela se partir, ok, não, eu acho que está na altura de continuar a partir a aventura, mais algumas espadas, e picaxes também, picaxes, ok, está fixe, vamos partir para a próxima zona, vamos a isso, não esqueço nada, não, tochas, estou em tochas, vou levar mais tochas, vou levar mais tochas, Ok, vamos a isso.